É o bicho, Murila Azevedo, é o Murila Azevedo, tá bebê? Rio de São Paulo não tem jeito Murila Azevedo, tá bebê? Aqui na favela tá suave, tá normal, vai! Aqui na favela tá suave, tá normal Tô podendo escolher qual piranha sentar no pau Piranha, ela é chava de piranha, caralho No Simeone, ela foi pro Quintino, do Quintino ela foi pra VV Na VV não conseguiu naxar, tava vim de trombar pra fuder No Simeone, ela foi pro Quintino, do Quintino ela foi pra VV Na VV não conseguiu naxar, tava vim de trombar pra fuder Com Murilo Azevedo, que vai bater sapato na menina Sassarica, bucica, 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 bucica na pica Lá Sassarica, bucica, 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 bucica na pica Essa se toca na favela, geral já sabe É mais uma do DG, ha, mulher de braço Esse Brasil vai conhecer o que é PT de verdade Alô, tio, uma cola no passinho, bebê Atenção meninas É o Murilo Azevedo, tá bebê? Segue o boy Segue o boy Aqui na favela, tá suave, tá normal Aqui na favela, tá suave, tá normal Tô podendo escolher qual piranha sentar no pau Piranha, ela é chava de piranha Caralho No Simeone, ela foi pro Quintino Do Quintino, ela foi pra VV Na VV não conseguiu naxar, tava vim de trombar pra fuder No Simeone, ela foi pro Quintino Do Quintino, ela foi pra VV Na VV não conseguiu naxar, tava vim de trombar pra fuder O Murilo Azevedo, que vai bater essa patura, menina Sassarica, bucica, 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 bucica na pica Lá, Sassarica, bucina Oi, Sassarica, bucica, 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 bucica na pica Lá, Sassarica, bucica, 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 bucica na pica Essa se toca na favela, geral já sabe É mais uma do DG, rá, mulher de braço Esse Brasil vai conhecer o que é PT de verdade Alô, tio, uma cola no passinho, bebê Tá barulhando os quatro cantos da favela? É a fonte do funk, porra